Zezé de Camargo, causa confusão com o próprio filho, ao responder seguidor em tentativa de defender a Graciele Lacerda. E relacionamento entre pai e filho sofre mais um baque. Antes de te contar todos os detalhes, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Gente, gente, será que vale a pena mesmo, hein? O cantor Zezé de Camargo teria tentado defender a sua noiva, a Graciele Lacerda, e acabou se indispondo com o próprio filho. Tudo começou depois que o Zezé de Camargo teria tentado defender a Graciele Lacerda, depois de uma acusação de uma seguidora do cantor. Zezé teria chamado a esposa do seu filho Igor Camargo. Abre aspas. A menina que vive com meu filho. Fecha aspas. Igor Camargo teria ficado revoltado e fez questão de responder o próprio pai. Igor escreveu. Abre aspas. Uma correção. É a minha mulher que vive comigo há 15 anos. Não a menina que vive comigo. Fecha aspas. Zezé não teria respondido o filho, mas foi bastante criticado pelos internautas. Situação bem polêmica, né? E aí? O que você achou da atitude do Igor Camargo de rebater o próprio pai? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha. E aí? E aí?